Fala pessoal do canal Consignado Inteligente, aqui quem fala é Thiago Parigene, eu sou jornalista, trabalho também no mercado de crédito consignado, estamos aqui desenvolvendo o projeto do canal Consignado Inteligente no YouTube e para isso a gente precisa de mais da sua participação. Nós estamos aí rumo aos 15 mil inscritos, portanto se inscreva no canal, não se acanhe estatisticamente a cada 10 que estão aqui, 5 ainda não são inscritos, a gente precisa de mais da sua inscrição. Não custa nada, você pode estar inscrito aqui em outros canais sem problema algum. Além disso, você pode se tornar membro e assim você contribuir com o nosso conteúdo, sugerindo palcos e também dando dicas sobre assuntos que vocês querem ver aqui no nosso canal. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha que é fundamental para o engajamento do YouTube e esse vídeo chegar a outras pessoas, tá bom? A gente conta com a sua participação e vamos ao assunto do dia. Fala pessoal do canal Consignado Inteligente, tudo bem com vocês? Vim aqui em edição extraordinária, hoje dia 26 de fevereiro de 2021, meio dia. Vim trazer para vocês a ata da reunião que teve ontem no Conselho da Previdência Social, o CNPS. O Conselho Nacional da Previdência Social rolou uma reunião ontem, dia 25 de fevereiro e nessa reunião ficaram decididos alguns pontos que eu vou trazer para vocês aqui. Coisas boas e também algumas coisas não tão legais que foram ouvidas ali, mas enfim. Para o amigo aposentado e pensionista é muito pertinente. Então vim trazer a ata completa para você, não cair em buchicho e em boato de gente que falou que ouviu isso e ouviu aquilo. A ata veio para mim por meio da ANEPS, que é a associação que representa os correspondentes bancários no Brasil, regulamenta a nossa atividade. Então por esse motivo é muito importante prestar atenção, está aqui na tela. Vamos lá. Caro associado, participamos ontem, dia 25 do 2, como ouvintes da reunião de número 277, ordinária do Conselho Nacional da Previdência Social, CNPS, realizada por videoconferência. Dos assuntos de interesse da associação e dos correspondentes que representa, destacamos que fraudes de empréstimo consignado contra os aposentados. Esse foi o tema. A FEBRABAN apresentou ações que serão adotadas, as quais denominou como aperfeiçoamento no processo de autorregulação de operação de crédito. Ou seja, alguma coisa vai mudar para os correspondentes. E isso é muito bom, tá? Em nossa análise, são ingredientes que ajudam, mas ainda não mitigam o suficiente, as questões que afetam o consumidor, tanto por parte dos bancos, quanto dos correspondentes. Uma vez que indicadores e índices como meio de regulamentação atuam sobre efeitos, não sobre causas. Seu fator inibidor só acontece depois de ocorrido o fato. Em sua exposição, mais uma vez, a FEBRABAN deu por entender que os problemas residem quase que exclusivamente nos correspondentes, empregando termos que abominamos em nossa atividade, tais como pastinhas, que são vendedores que não têm vínculo com as lojas e fazem o crédito consignado. Coisa que na Showcred não existe pastinha. Em nenhum momento fez qualquer menção às contribuições da ANEPS, que atua desde 2011 como ouvidoria para os consumidores, além de investir na formação e capacitação com ferramentas valiosas para que atuem de maneira consciente, responsável e sustentável em relação aos consumidores. Outro ponto. Redução do prazo para a concessão do primeiro empréstimo consignado. E isso é muito bom, tá? Prestem atenção. O Conselho decidiu, por unanimidade, manter o prazo de 30 dias após a concessão do benefício para desbloquear o acesso ao crédito consignado. O prazo original de 90 dias havia sido reduzido no ano passado, mas a medida caducou em 31 de dezembro de 2020, junto com a margem 5. Agora, com a decisão, o prazo de 30 dias passa a valer até 31 de 12 de 2021. Ou seja, aposentou, recebeu o primeiro benefício, contou 30 dias, pode desbloquear, pode sim fazer o crédito consignado, não precisa ficar mais apertado, tá? E outro ponto decidido foi... Não, esse ponto não foi decidido. Aumento da margem consignada para 35%. O Conselho não se decidiu ainda sobre o tema, visto que estavam ausentes informações sobre o endividamento dos aposentados e pensionistas com outras modalidades de empréstimo. A análise ficou para a próxima reunião em março, pois os conselheiros não se sentiram amparados por informações suficientes para a decisão de recomendação. O tema nesse inteirinho está com o Congresso, cujo relator é o nosso convidado da próxima live de terça-feira, a gente está tentando fechar a data com ele ainda, é o capitão Alberto Neto, que já reuniu informações importantes para orientar a proposta na votação, diretoria da ANEX. Então, mudanças virão para os correspondentes bancários e isso é muito bom. Na minha visão, eu sempre questionei se você é um correspondente bancário, por que não ter tanta alçada quanto um banco? E depois já entendi o porquê também, porque infelizmente existem correspondentes e correspondentes, pessoas honestas e pessoas não tão honestas em todos os lugares existem. E aí os bancos precisam se prevenir contra esse tipo de pessoa, que acaba com o mercado na verdade, denigre a imagem do correspondente bancário que trabalha com honestidade. Tem gente que compra mailings com documentos de clientes e sequer tem o trabalho de ligar para ofertar, ele simplesmente lança o contrato para esse cliente e o que reclamar ele indenize e o que não reclamar ele fica com o lucro dessa operação. Eu não sei como dorme um ser humano desse tipo, eu não sei como consegue ter consciência, eu acho que vai para o inferno sem escala, sem julgamento, na minha opinião, não pode julgar ninguém, mas eu acho, não estou julgando, é o que mereci, porque é um cara que não deve ter família, não sei de onde veio, deve ter vindo do nada, ele surgiu assim, aconteceu um Big Bang e apareceu uma pessoa dessa no universo, que não tem coração, não tem alma, não tem ética, não tem caráter, não tem nada. Então esse cara tem que ser limado do mercado de crédito consignado, ele não merece ser chamado de correspondente bancário, ele é um bandido, na minha opinião. Então se for para isso que venham as mudanças, nós estaremos aqui preparados e aceitando todas elas, nós não temos o que temer, nós trabalhamos com a verdade, arrecadamos nossos impostos, trabalhamos corretamente, vendemos para quem quer comprar e atendemos quem quer ser atendido. Então eu queria deixar para vocês esse vídeo, não caem em armadilhas, não ouçam papo furado, está aqui a ata, não tenho o que falar, foi isso que aconteceu ontem na reunião do CNPS. Gostou? Curte, compartilhe, avise o maior número de gente que você puder, o maior número de aposentados e pensionistas e fortaleça o nosso canal. Se inscreva, a gente está rumo aos 15 mil, agradeço demais você que está aqui comigo, se você ainda não está, é meu convidado. Clica aqui no inscrever, ativa o sininho e vai receber todas as nossas notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos e mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo, 991688536. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.